Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quinta-feira, 3 de janeiro. O presidente Jair Bolsonaro realizou hoje a primeira reunião ministerial. Foram discutidas mudanças na política e na estrutura do governo. Já a proposta de reforma da Previdência deve ser apresentada a Jair Bolsonaro nos próximos dias. Durante quase quatro horas, o presidente Jair Bolsonaro esteve reunido com o vice, general Hamilton Mourão, e os 22 ministros de Estado para discutir as primeiras medidas que serão adotadas na nova gestão. Ficou decidido que os cargos do segundo e terceiro escalão serão preenchidos segundo critérios técnicos, respeitando a afinidade com as propostas da atual gestão. Segundo o ministro-chefe da Casa Civil, o governo também vai revisar todos os conselhos de assessoramento na administração pública. Na publicação da medida provisória, o conselhão já foi extinto e nós vamos agora revisar todos os conselhos que existem, porque nos últimos anos eles contam-se a casa das centenas de conselhos e todos eles com um volume muito grande de pessoas, o que traz custos para a administração pública e em muitos momentos são conselhos que se sobrepõem, sendo repetidos em ministérios diferentes, conselhos que às vezes têm quase que a mesma função. Reduzir custos é a diretriz para outra medida adotada pelo governo Bolsonaro. Nos próximos dias, os ministros devem fazer o levantamento de todos os imóveis da União. A ideia é racionalizar a estrutura. Além dos mais de 700 mil imóveis que geram custos com manutenção, por exemplo, a determinação é reavaliar os contratos de aluguel do governo federal. Esta foi a primeira reunião do Conselho de Governo, também conhecida como reunião ministerial. A ideia é que esses encontros aconteçam toda semana e a próxima reunião já está marcada para terça-feira da semana que vem. Na próxima reunião, os ministros devem apresentar um levantamento de concessões em andamento e das que já estão em ponto de serem assinadas. Também é esperado para os próximos dias a apresentação da proposta de reforma da Previdência do governo Bolsonaro. O ministro Paulo Guedes vai preparar a equipe para fazer uma apresentação sobre reforma da Previdência ao presidente ou no dia de amanhã ou no início da próxima semana. Durante a reunião, o presidente Jair Bolsonaro comentou que a escolha da equipe ministerial também foi feita de acordo com critérios técnicos. As indicações foram técnicas e hoje em dia, em grande parte, não sou eu não, é a presença de vocês que nos tem levado a um índice de aceitação muito grande junto à população. E nenhum aqui destoa ou tem destoado aquilo que nós nos comprometemos ao longo da nossa campanha. Vamos agora ao vivo ao Palácio do Planalto falar com a repórter Daniele Popov que tem mais informações sobre a agenda de hoje do presidente Jair Bolsonaro. Olá, Daniele, boa noite. Oi, Alessandra. Boa noite para você, boa noite a todos. É isso mesmo, o presidente Jair Bolsonaro foi hoje à tarde conhecer a Secretaria de Segurança Presidencial, um órgão que é ligado ao GSI, a convite do próprio Gabinete de Segurança Institucional. Jair Bolsonaro chegou lá à Secretaria, foi recebido pelos funcionários, acompanhou uma breve apresentação pelos próprios funcionários de como é o órgão, falou com eles rapidamente e depois seguiu para uma visitação. Ele foi conhecer as instalações dessa Secretaria de Segurança Presidencial. Segundo o ministro do GSI, o general Augusto Heleno, o presidente Jair Bolsonaro conheceu, por exemplo, um simulador de tiros e também acompanhou como funciona a demonstração de um comboio presidencial quando, por exemplo, o presidente sai de carro e precisa desse apoio, que é o que a gente vê todos os dias quando o presidente se desloca. O general Augusto Heleno, ele falou depois com a imprensa, depois dessa visita de Bolsonaro, e disse que o objetivo da visita era justamente demonstrar como que funciona a segurança presidencial e qual é esse procedimento padrão, né? Vamos ouvi-lo. A autoridade tem que se acostumar a esse ritual, são procedimentos padrão que são adotados por quase todos os serviços de segurança sérios e bem preparados do mundo, mas é importante que ele compreenda a necessidade disso para a preservação, não só a preservação da vida, mas evitar constrangimentos. Então, é sempre uma necessidade nós termos essa demonstração feita para a autoridade, para que ela possa entender o trabalho daqueles que estão ali até, se for o caso, oferecer o sacrifício da própria vida para salvar a vida da autoridade. Bom, e antes dessa visita, Jair Bolsonaro recebeu para uma reunião aqui no Palácio do Planalto o diretor-geral da OMC, Roberto Azevedo, e quem participou também dessa reunião junto com eles foi o ministro-chefe da Secretaria de Governo, General Santos Cruz. Após essa reunião, Roberto Azevedo conversou com a imprensa e, entre outros temas, eles falaram sobre a agenda econômica e comercial do Brasil e também sobre a criação de oportunidades de ampliar o diálogo. Falamos sobre temas de economia mundial, comércio mundial, cenários que se apresentam, as oportunidades que estão aí, as mudanças que estão se verificando, não somente no Brasil, no mundo inteiro. E eu acho que, a partir disso, criamos a oportunidade de aprofundar o diálogo entre a organização, o governo brasileiro, com a mentalidade aberta, cabeça aberta, pronto para pensar de maneira diferente, de maneira inovadora, que é o que nós estamos precisando nesse momento. Roberto Castelo Branco é o novo presidente da Petrobras. A cerimônia de posse foi hoje, no Rio de Janeiro, e contou com a participação do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Em seu discurso, Castelo Branco defendeu o fim de privilégios e monopólios e afirmou que a Petrobras terá sua excelência retomada. Ele listou ainda quais vão ser os pontos fundamentais em sua administração e também qual será o foco de atuação da empresa. Nossa visão estratégica é simples e pode ser resumida em cinco prioridades. Gestão do portfólio, minimização do custo de capital, busca incessante por custos baixos e eficiência, meritocracia, segurança no trabalho e proteção do meio ambiente. O relevante é ser forte e não ser gigante. Se a Petrobras é dona natural de ativos de petróleo e gás em águas profundas e ultraprofundas, isso parece ser duvidoso para os campos maduros terrestres em águas rasas, assim como para as midstreams, são atividades de logística, e o downstream, atividades comerciais e industriais. Tais ativos devem ser objeto de análise para inclusão no programa de gestão de portfólio da companhia com vistas ao desenvolvimento, ao desinvestimento. A destinação prioritária dos recursos gerados por desinvestimentos será o abatimento de dívida e o financiamento de investimentos em ativos onde somos os donos naturais. E durante a cerimônia, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, ressaltou que agora se inicia na Petrobras um novo ciclo. Passado o tempo, abre aspas, da arrumação, direcionaremos nossas ações para uma nova fase da indústria de petróleo e gás. Mas, evidentemente, com respeito aos contratos, com total previsibilidade, com ampla participação da sociedade e sem descontinuar aqueles programas e projetos que estejam aliados com a nova política de governo. Nesse tema, cabe, preliminarmente, uma reflexão à política de preço dos combustíveis, aqui já mencionada pelo doutor Décio. Não haverá interferência do governo nessa área. Não é saudável para as empresas nem para as pessoas. Mas precisamos, sim, de uma perfeita sintonia entre a justa remuneração para as empresas e os preços razoáveis para a sociedade. Gustavo Canuto assumiu o Ministério do Desenvolvimento Regional. A pasta reúne os antigos ministérios das cidades da integração nacional. Nesta quinta-feira, Canuto falou dos desafios e projetos para o setor. O repórter Pablo Mondin tem as informações. Ao assumir o comando do Ministério do Desenvolvimento Regional, Gustavo Henrique Canuto reuniu os servidores e colaboradores dos antigos ministérios das cidades e da integração nacional e apresentou os seis novos secretários de sua equipe. O ministro falou quais áreas serão prioridades do ministério nos primeiros dez dias de governo. Primeiro, a integração entre as políticas públicas do Ministério da Integração Nacional e do Ministério das Cidades. Para que a gente possa ter uma pasta que, de fato, não seja apenas a junção, mas a fusão real dos dois ministérios. Entregar o desenvolvimento regional e o urbano. Esse é o objetivo central. Alinhado e destinado ao desenvolvimento produtivo. O ministro também falou sobre o programa Minha Casa Minha Vida, que será avaliado e vai passar por aperfeiçoamento. A gente vai fazer uma análise mais detida, uma revisão do programa a fim de aperfeiçoar. Mas, nesse momento, o programa continua como está até que a gente possa ter uma avaliação mais profunda. Sobre as obras paralisadas em todo o Brasil, o novo ministro disse que é preciso uma avaliação, mas que o critério será a viabilidade orçamentária. A depender do estágio de execução dessas obras e da condição orçamentária e financeira é que vai pautar essa decisão. Mas ainda precisa de uma análise mais aprofundada pelos secretários. Gustavo Canuto foi o 17º ministro anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro. Graduado em Engenharia de Computação e bacharel em Direito, o ministro é servidor efetivo do Ministério do Planejamento e foi secretário executivo do Ministério da Integração Nacional do governo Temer. De Brasília, Pablo Mundin. Menos acidentes, mortes e feridos nas estradas. Vamos conferir o resultado da Operação Ano Novo da Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal continua intensificando a fiscalização nas rodovias, especialmente em feriados prolongados e em operações de final de ano. Tudo para reduzir as mortes nas estradas. A população já está acostumada com a abordagem e a vê como um ponto positivo. Eu acho importante como eu acho indispensável. Eu fico satisfeito quando me para. Extremamente importante, tanto para a nossa segurança quanto condutor, quanto para toda a população. A Operação Rodovida, que inclui as festas natalinas, vai terminar depois do Carnaval. E a Operação Ano Novo, que começou no dia 28 e terminou no dia 1º de janeiro, já divulgou os primeiros resultados. Nos últimos anos, a Polícia Rodoviária Federal tem conseguido reduzir o número de acidentes e vítimas. E desta vez, não foi diferente. A tendência foi mantida. O total de acidentes registrados durante esses dias de festas teve uma queda de 30% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Caiu de 1.264 para 880. Outro dado positivo é que houve redução de 20% nas mortes em relação a 2017. Mas em compensação, mais que dobrou o número de motoristas flagrados sobre efeito de álcool, ultrapassagens indevidas e a falta do cinto de segurança. Principais causas de morte nas rodovias. Em 2017, foram registradas mais de 4.400 ultrapassagens irregulares. Já em 2018, este número subiu para mais de 7 mil. Em 2017, 640 motoristas foram pegos dirigindo sobre efeito de álcool. Em 2018, este número mais que dobrou. Em 2017, 371 motoristas foram flagrados transportando crianças sem o uso da cadeirinha. Neste final de ano, o número pulou para mais de mil, um aumento de mais de 180%. E os motociclistas também cometeram infrações. Em 2017, 329 trafegaram pelas rodovias federais sem o uso do capacete. Já em 2018, foram mais de 850, um aumento de mais de 160%. Isso explica, de alguma forma, a redução de acidentes. Porque na medida que a PRF se faz mais presente, autua mais motoristas que agem de maneira irresponsável, ultrapassando em locais proibidos. Que flagra mais motoristas dirigindo de maneira embriagada. Isso necessariamente impacta na redução de acidentes. Se nós tiramos de circulação centenas de motoristas que estavam dirigindo embriagados, que foram flagrados a partir do teste do etilômetro da PRF, esses motoristas, a partir daquele momento, deixaram de dirigir. E eram potenciais causadores de acidentes. E para combater o crime organizado na operação deste ano, a Polícia Rodoviária Federal focou na apreensão de armas e drogas, como maconha e cocaína, transportadas em veículos. Nós aumentamos o número de apreensões de armas de fogo e de drogas ilícitas ao longo desse feriado. Então, isso é o reflexo da fiscalização da PRF, e que ela não se prende apenas à fiscalização de trânsito, mas prima também pela segurança pública. No momento em que um policial aborda um veículo, ele checa não só a habilitação do motorista, o documento do veículo, mas também antecedentes do motorista, antecedentes das pessoas que estão com ele ali, e revista o veículo, se ele está transportando armas, drogas ou até contrabando ou descaminho. Eu queria que parasse era todo mundo, porque diminuía muitas coisas aí, inclusive mortes. O Brasil deve rapidamente atrair cerca de 7 bilhões de reais por meio de projetos de concessão de 12 aeroportos e 4 terminais portuários, além de uma ferrovia. A afirmação foi feita pelo presidente Jair Bolsonaro no Twitter. Os empreendimentos fazem parte do programa de parcerias de investimentos PPI e serão priorizados no início do novo governo. Segundo o presidente, com a confiança do investidor sob condições favoráveis, será possível resgatar o desenvolvimento inicial da infraestrutura do Brasil. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. E todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí, é 619-9867-8787. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. e a TV do governo federal.